Quer me ajudar? Olá, procurando por mim? Estava sim. Achei que você teria interesse em se juntar a mim pra uma aventura. Segui um mapa do tesouro pra ser exato. Deve ser um descanso depois de enfrentar um trasgo. Perguntei pra Poppy se ela também estava interessada, mas não consegui separá-la do pufoso dela. Eu achei dois mapas por aí. Eles indicam lugares em Hogwarts. Quer dar uma olhada em um deles? Seguir o mapa do tesouro em Hogwarts. Conta comigo. Perfeito! Hogwarts me fascina! Pode ficar com qualquer tesouro que você achar no fim do seu mapa. Eu fico feliz só de saber aonde ele leva. Muito bem. Vou tentar arranjar algum tempo. Combinado. Encontre-me aqui se achar alguma coisa. Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Confrido! Confrido! Akill! Revele-o! Tchau, tchau. Ah, um esqueleto de rinoceronte. Tô no caminho certo. Tchau. Tchau, tchau. Ali está a fonte. Tô chegando perto. As chaves dédolas voltaram. São incríveis, não acha? Revelio. Tchau. 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 Revele-o. Você já deixou claro? Tchau. 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 Revele-o. Alô, Romora. Revele-o. Alô, Romora. Revele-o. Revele-o. Essa escadaria parece promissora. Isso parece o retrato do mapa. Agora, cadê o tesouro? Tchau. 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 Achei que ia gostar de saber que meu mapa levou uma porta escondida em um retrato. Ah, que sagaz! O meu levava até a casa de barcos. O diretor apareceu assim que eu achei o tesouro. Ele me enxotou de lá, mas eu consegui pegar uns galeões, pelo menos. O que você achou? Achei o que deve ser o uniforme autêntico de um historiador. Ah, que sorte! Parece que nós dois tivemos sucesso, então. Que bom que se juntou a mim. Que venha o próximo Mistério de Hogwarts. Será que você achou?